Na região do Rio Madeira está Nova Olinda do Norte, terra da silvinita, dos bois, diamante negro e corre campo. Também das cirandas, quadrilhas e danças, dos índios mundurucu, maraguá e diversas etnias. Por aqui já jorrou petróleo, diversas personalidades já pisaram nesse chão, como o presidente Juscelino Kubitschek. Nova Olinda, terra hospitaleira, do lago do Curupira, do abacaxês e do lago do Uruçacanga. O sorriso no rosto dos alunos da Pestalozzi nos deixa mais motivados a nunca desistir. Povo de fé, que tem como padroeiros Nossa Senhora de Nazaré e São José. Fé demonstrada nas festas de São Pedro, Via Sacra e Marcha para Jesus. Mas a realidade mudou a rotina desse povo. A pandemia deixou as ruas vazias. A alegria deu lugar à reclusão. Perdemos pessoas queridas. Quantas saudades eles deixaram. Nossos profissionais de saúde, os verdadeiros heróis, lutaram incansavelmente combatendo esse vírus invisível. Estamos vencendo aos poucos. E a luta continua. Venceremos esse momento difícil. Venceremos o Covid-19.